Muitas flores, tintas, fitas, tudo muito colorido. Aqui cada detalhe é importante, mas também é mantido em segredo para que o desfile da Oktoberfest seja uma grande surpresa. Nós estamos no barracão dentro do parque da Oktoberfest. Aqui estão sendo montados os nove carros alegóricos. Este ano, as estruturas são novas, o que vai fazer com que os carros fiquem ainda maiores. Dos nove, sete estão praticamente prontos. Mas faltando menos de um mês para o primeiro desfile, essa turma ainda terá muitas horas de trabalho pela frente. Pelo nono ano consecutivo, Sérgio Ávila é o diretor artístico dos desfiles. O enredo vai ao encontro do tema da Festa da Alegria. Nossa história, nosso futuro. De acordo com o Sérgio, a criação dos carros e o desenvolvimento do desfile na rua vai se dar a partir de nove verbos. Eu fui me inspirando nessas trajetórias todas que eles passaram, os colonizadores aqui, quando estavam habitando Santa Cruz e todo Rio Grande, para a gente contar através de verbos, porque assim vai ficar agradável de ver. Então, degustar, saborear as cucas, que vem o carro das cucas. E esses herbos vêm nos carros e esses herbos vêm na frente também. Então, vêm na comissão de frente, é um pouco de surpresa, mas dá um spoilerzinho assim, que vão vir um grupo de colonos coreografando todos esses herbos. Então, eles vêm mostrando quais são os herbos que a gente está conjugando nesse desfile. Ainda há muito parafuso para fixar, ferro para instalar e isopor e tapetes para decorar. Aliás, muitos destes materiais utilizados são reaproveitados. Além do isopor pequeno, assim, de reaproveitamento, a gente trabalha com escultura. Então, tem a agricultura familiar, por exemplo, é um carro que a gente está trazendo coisas do interior, está vindo carrinho de mão de longe, está vindo roda d'água lá do fundo do quintal do fulano. E as pessoas cooperam também, eles já me conhecem, é meu nono ano aqui em Santa Cruz, e eles querem contribuir. Então, a gente foi buscar esse material também de pesquisa para, em alguns dos carros, a gente trazer. Mas o que vai chamar a atenção, esse ano, a agricultura familiar deu muito ênfase, porque a gente vê que é muito importante dentro das comunidades, essa questão do plantio, do conviver, do prosperar. Os desfiles são um dos pontos altos da maior festa germânica do estado. Tanto é que, para este ano, 5 mil pessoas já estão confirmadas para desfilar. Mesmo com o tamanho deles, com a extensão deles, não deixam de ser alegres, divertidos, interativos, porque eles interagem muito com o público. As pessoas que estão desfilando interagem com o público, o público sente também participante daquele evento ali. Então, é muito legal essa integração do público participante do desfile com o público assistente do desfile. E o carro, ele proporciona isso também, ele convida, ele atrai ambos para participarem dessa grande festa. A 38ª edição da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul será realizada em três períodos. De 5 a 8, de 11 a 15 e de 19 a 22 de outubro. Os desfiles estão marcados para os três domingos da festa. Falta pouco para que a beleza dos carros esteja na rua e possa, mais uma vez, emocionar o público.